Parece que na vida todo mundo tem um preço Quem tem fama tem, quem não tem só tem desprezo Tem que saber chegar, sempre plantando humildade Haja certo aqui, não tem dublê pra cabotagem A vida te ensina a andar como ela anda E não perder tempo com os verme que só faz sombra Sempre cumpri meu dever, mas com inteligência Nem tudo é no seu tempo, viver é um teste de paciência Quem é de verdade sabe quem é de mentira Por achar que é mole, muitos na vida vacilam Não sou manipulado e o meu bonde não treme Dupla face mascarada, eu não rendo pra Mr. M Sigo a minha luta com disposição e fé Eu sei que a inveja mata, mas ainda tô de pé Então, só quem tem um amigo verdadeiro vai se identificar, hein? Oi, pode invejar que no meu bonde é só guerreiro Do meu lado eu só quero os puros verdadeiros Respeito é pra quem tem, então não vem pagando pau Nós não precisa de vocês e nem do seu aval Pode invejar que no meu bonde é só guerreiro O G3 é um moleque puro e verdadeiro Respeito é pra quem tem, então não vem pagando pau Nós não precisa de vocês e nem do seu aval O G3 é um moleque puro e verdadeiro vai se identificar O G3 é um moleque puro e verdadeiro vai se identificar